E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês a análise completa da Miku KM2, essa TV Boxzinha que promete ser uma matadora da Mi Box S. Nesse vídeo aqui eu vou falar tudo pra vocês a respeito dela, desde especificações, a experiência própria minha que eu já estou utilizando ela há mais de dois meses, mais ou menos, por aí um mês e pouquinho. Enfim, fica até o final desse vídeo que ele vai ser bem completo. E se você não conhece, esse aqui é o canal Importando da China e como o próprio nome do canal diz, aqui a gente fala sobre importação e tecnologia no geral, como smartphones, smartwatches, fones Bluetooth, TV Box. Se você gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like e se inscreve aqui embaixo no canal, porque isso ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Vamos começar com o unboxing e especificações, que é por onde eu sempre começo nas análises, né? Eu já fiz o unboxing real aqui no canal, né? Eu vou deixar o card aqui do vídeo passando quando ela chegou aqui pra mim, né? Mas, pessoal, basicamente ela vai contar com a TV Box em si, vai também vir com o cabo HDMI, acho que esse cabo aqui deve ter mais ou menos 1,80m, 1,5m, mais ou menos, por aí. Não é tão pequeno assim, ó, como vocês podem ver, a extensão do fio. E além disso, ele também conta com uma fontezinha que vai aqui atrás, que liga aqui atrás, né? Se eu não me engano, é de 12V 1A, ou seja, 12W mais ou menos. Eu vou deixar aqui passando na edição de quanto que é, mas apenas detalhes aí técnicos. Passando disso daí, né? Ela vem também numa caixa. Vale ressaltar que o vendedor que eu comprei, eu acabei pagando mais barato, acho que eu paguei 20 reais, mais ou menos, ou até um pouquinho mais que isso, porque ele acabou me enviando sem a caixa. Ele me enviou nesse plástico bolho aqui, e aí, enfim, acabei poupando dinheiro, eu jogo as caixas fora mesmo, não tem muita importância. A TV Box chega, sabe, tranquila, não chegou com nenhum amassado, nem nada quebrado, né? Ainda poupei uma graninha. Então, lembrando, sempre deixo os links aqui embaixo, na descrição, caso vocês queiram adquirir, se tiver estoque aqui no Brasil, ou no AliExpress, com o melhor preço. Mas agora, já entrando nas especificações, eu gostaria de comentar pra vocês, começando pelo hardware. Ela tem um processador AMLogic SD905X2B, que é um processador parecido que tem na Mi Box 10, porém, é uma versão acima, uma versão superior, uma versão mais atualizada. Mas seria, basicamente, da mesma família, assim, se eu posso dizer, de processadores. A GPU é uma Mali G31, 2 GB de memória RAM DDR4 e 8 GB de armazenamento interno, que conta aqui. Vale ressaltar, é que esses 8 GB, ele, quando você vai utilizar na prática, né? Ele é 3,5 GB, 4 GB, então, pela metade aí, você vai ter de armazenamento. Eu tenho Android 10, e já nativo, né? Já vem instalado já com ela, você não precisa nem atualizar, já vai ver em nativo. E conexões, pessoal, gostaria de mostrar, já começar aqui pra vocês. Aqui atrás, a gente tem uma HDMI 2.1, uma entrada de cabo ótico aqui, ó, essa entradinha aqui. Uma entrada pra cabo de rede, uma entrada LAN RJ45, mais popularmente conhecido. Vale detalhar, pessoal, ressaltar pra vocês, é que aqui tem barramento 100. Então, se você tiver mais de 100 MB aí de internet, é o limite aqui que você vai conseguir passar pelo cabo. Pelo Wi-Fi, não tem nenhum menor problema. Se você tiver mais de 100 MB, ele vai pegar mais de 100 MB pelo Wi-Fi, beleza? Tem duas USBs aqui na lateral, né? No caso, fica na lateral esquerda, mas não sei se isso é muito relevante pra vocês. Uma é USB 2.0 e a outra USB 3.0. Além disso, aqui a gente tem a entradinha pra cartão de memória microSD. Vale ressaltar que a capacidade máxima aqui é de 32 GB. Então, assim, aquele problema dos 8 GB de memória que vem, né? 4 utilizáveis, você pode tanto expandir com cartão de memória, como também com um pendrivezinho aqui que você pode conectar. Continuando falando sobre conexões, ela conta com Bluetooth 4.2, pra você conectar caixas de som Bluetooth, ou você conectar fones sem fio, enfim, o que você quiser conectar de maneira Bluetooth, também dá pra conectar outros controles. Outra coisa também sobre conexão é do Wi-Fi. Ele possui o Wi-Fi Dual Band, que vai funcionar tanto 2.4 como 5 GHz, e também o Wi-Fi 5, que vai proporcionar velocidades acima de 100 MB pelo Wi-Fi. Você pode ficar tranquilo, eu comentei pra vocês que no cabo você só vai conseguir ter 100 MB. Porém, pelo Wi-Fi você consegue ultrapassar facilmente esses 100 MB de velocidade. Beleza, pessoal? Entrando agora em outros tópicos de áudio codex, um pouco uma parte mais técnica aí, o áudio codex que ele tem é o Double Digital, o Digital Plus e o Atmos também Past Trophy. Eu acho que até vocês começaram a ver aqui embaixo, quando eu mostrei as especificações, né? Dolby Audio, que ela conta com essa tecnologia, né? Além disso, isso é na parte do áudio, né? Na parte de vídeo, uma coisa muito importante que faz diferença, o pessoal procura e que é muito relevante aí no mercado, é o HDR que ela possui. No caso, essa BQ aqui, ela tem o HDR10 Plus, não é somente o HDR10, nem HDR. É diferente aí de outras TV Box. E já entrando nesse assunto aí, ela possui a certificação oficial da Google e também dos aplicativos de streaming, de todos os aplicativos. Netflix, HBO, se você tá em dúvida aí se ela tem, né? Eu já vou comentar isso mais pra frente no vídeo, quando eu falar de aplicações, de funções. Ela vai rodar tudo no máximo de Netflix, Prime Video, HBO, Disney Plus, enfim, qualquer aplicativo de streaming aí na mídia mais famosa aí, ela vai conseguir rodar e no máximo de qualidade. E aqui a gente tem o controle remoto dela. É bem completo, pessoal. Vocês podem ver que tem diversas funções aqui, ó. O botão de Power, botão pra você trocar aqui a função da sua TV. Enfim, acabei não utilizando muito esse botão. Então, aqui o botão pra você salvar, aqui o botão do Google, da assistente do Google. Esse furinho aqui em cima é a parte do microfone. Esse controle aqui é um controle Bluetooth e que você consegue ativar aqui e falar coisas pra ela digitar, pra ela pesquisar, porque tem um microfone interno aqui incluso, caso você tenha essa dúvida. Aqui você vai pra configurações, voltar, menu. Aqui é outro botão pra TV. Aumentar, diminuir, volume, deixar no mudo, mudar de canal. Aqui seria basicamente essas funções, né? E os principais atalhos de streaming aqui pra YouTube, Prime Video, Netflix. Muito bom ter esses três botões, né? E aqui um botão pra Play Store. Logozinho aqui da Miku, né? Aqui atrás a gente não tem mais nada. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela é alimentada com duas pilhas palitos que não vem junto com ela, beleza? Você vai ter que colocar. Aqui a saidinha, né, do infravermelho. E basicamente o controle é esse. E pessoal, vocês podem ficar tranquilos, que eu gostei bastante desse controle, né? Da questão da tecla. Você não sente o barulho. Não tem barulho assim, parece que vai quebrar, né? Então assim, eu gostei bastante desse controle compacto e bem completo ao mesmo tempo. E uma coisa relacionada ao sistema e também ao controle que eu tava falando anteriormente, é a função do HDMI Sec que tá presente aqui nessa TV Box. Pessoal, se você não conhece essa função, é pra você acabar utilizando somente um controle na sua casa. Você não tem o controle da sua TV? Então você pode, ativando essa função, deixar guardado o controle da sua TV. E no meu caso, eu só aperto aqui o botão, ele liga a TV e também liga a minha TV Box. Eu quero desligar? Eu aperto e desligo a TV e também desliga a minha TV Box. Então é show de bola isso daí, porque você acaba poupando muito espaço. Também poupa pilha pra não ter que ter quatro pilhas pra dois, duas pra cada controle. Enfim, isso vale também pro controle da minha outra TV. Eu acabo conseguindo utilizar vice-versa, né? Se eu quero usar o controle da minha TV, sei lá, da Panasonic, fazendo propaganda de graça aí, eu poderia tá mexendo na TV Box com o controle da Panasonic. E na questão do desempenho que eu vou comentar pra vocês, ela é bem rápida, pessoal. Como eu disse, ela é acima da média, já entrando já no assunto mais técnico aí, né? De benchmarks, ela chega a ser acima da média aí das TV Box do mercado. A Miku, pessoal, vocês podem ficar tranquilos em relação ao desempenho. Ela tem desempenho superior em relação tanto à Mi Box S e, consequentemente, à Mi TV Stick. Então, se você tá procurando alguma coisa um pouquinho superior à Mi Box S, a Miku é uma boa solução. Em resumo, você vai conseguir rodar seus jogos, emuladores, tranquilamente. Eu na minha própria Mi Box S que eu tenho aqui, inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo comparativo pra qual que eu indico qual, né? Qual eu indico a Mi Box S, qual que eu indico a Miku, qual que eu indico o Mi TV Stick, deixa aqui embaixo no campo dos comentários que eu produzo esse vídeo, beleza? Agora, quando o assunto é funções, conteúdos, apps, enfim, eu acho muito boa essa parte do vídeo porque é uma parte muito interessante. Você consegue descobrir o que você vai conseguir fazer. Será que realmente eu preciso de uma TV Box? E, pessoal, realmente faz uma boa diferença. Até pra você que tem a TV Smart, hoje em dia a maioria das TVs novas aí estão vindo Smart, né? Pelo menos com o YouTube, com o Netflix, que são os mais populares. Porém, não são todas as TVs aí que contam com a gama de aplicativos que a Google Play acaba trazendo. Como o HBO, como o Disney Plus. E, além disso, essa possibilidade de você ter mais aplicações, não são todas as TVs Smart. Eu acho que todas elas acabam perdendo em questão de velocidade pras TV Box. Porque, é só você parar pra pensar, a TV, além de proporcionar a imagem, além de ter o sistema dela interno, ela tem um sistema pra rodar um Android de TV, rodar um sistema de TV pra conseguir mostrar aplicativos pra vocês. Enquanto a TV Box, ela é, particularmente, só pra fazer essa função. Mas, entrando em específico nisso, a gente vai ter aqui a Play Store, Play Movies, enfim, YouTube, Chromecast, Netflix, Amazon Prime. Como eu disse pra vocês, todos os streamings de vídeo aí, rodando em 4K, ou na qualidade máxima que eles acabam fornecendo aí pra vocês. Pessoal, um detalhe muito importante, é interessante a sua TV também, ser 4K, ter a questão do HDR10 Plus, pra conseguir rodar no máximo de qualidade. Se a sua TV não tiver o HDR10 Plus, você não vai conseguir proporcionar essa diferença, e não vai perceber essa diferença comprando uma TV Box dessa, beleza? Agora, já caminhando para a conclusão, o que eu acho dessa TV Box, o que ela tem de pontos positivos, pontos negativos? Pessoal, em resumo, começando com a minha opinião, eu acho que, assim, com certeza, essa daqui é uma das melhores TV Box que a gente tem atualmente, com custo-benefício do mercado. Se você quer alguma coisa bem completa, talvez pra rodar alguns jogos aí, também assistir em 4K, qualidade máxima, essa daqui é uma boa opção também, pelo custo-benefício bem interessante. Agora, vamos começar lá. Pontos positivos que a gente tem. Com certeza, de primeiro lugar, eu posso colocar pra vocês a questão do HDR10 Plus, que não tá presente na Mi Box S, e tem também certificações, aí a Mi Box S também tem, né? Certificações em todos os aplicativos de streaming, pra você conseguir rodar no máximo de qualidade. Então, assim, se você curte assistir filmes, assistir streamings, essa daqui é uma ótima opção aí pra você, beleza? O segundo ponto positivo que eu posso colocar pra vocês é o preço competitivo. O preço que tá saindo lá na China, que você acaba encontrando em promoção, eu já cheguei a ver ela no mesmo preço pra importação, né? Pra Mi Box S. Lembrando importação, pessoal, no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Não tá tendo nenhum problema pra você importar TV Box. Antigamente tava tendo esse problema, só que assim, acompanha aqui o nosso canal no YouTube, nosso canal de promoções no Telegram, o primeiro link aqui embaixo na descrição, porque lá eu sempre posto promoções, sempre posto ofertas, cupons do AliExpress, né? Outra coisa interessante, o terceiro ponto positivo é um hardware, né? Um hardware bem bacana, com o Android 10 e sistema bem rápido. Como eu disse pra vocês, né? Ela acaba trazendo o último Android disponível pra TV Box, até porque ela foi lançada nesse ano de 2021, beleza? Outra coisa interessante relacionada ao hardware é que o sistema acaba sendo bem fluido, bem rápido, como eu falei pra vocês, beleza? Bom, outro ponto interessante que eu gostaria de falar pra vocês, tem muitos pontos positivos, é esse controle que eu, como eu disse, eu achei ele bem completo, ele é compacto, cabe na mão, assim, não vai ocupar muito espaço, né? Ele parece até ser resistente, não é aquele controle muito frágil, eu já cheguei a derrubar ele, não deu nada, né? De problema. Tem os atalhos fáceis aqui embaixo, tem o HDMI Sec, né? Junto com o sistema dela, que acaba deixando você usar só esse controle aqui, tanto pra ligar sua TV, ligar sua TV Box, eu não preciso de ter outro controle junto comigo. E também o fato, né? Da assistente do Google, né? Que tem aqui pra você conseguir utilizar com o microfone. Já que eu tô falando de assistente de Google, esse também é outro ponto positivo, mas é aí que traz, eu deixei por último, porque traz em todos os Android TV, né? Você vai ter tanto o Chromecast, também, como o Google Assistente. Já agora entrando de pontos negativos, eu tive que ser um pouco rigoroso, porque eu não encontrei muitos pontos negativos pra falar dessa TV Box, mas vamos lá. O primeiro deles, que eu gostaria de dizer pra vocês, é a entrada aqui atrás de internet com barramento 100. Pessoal, não é um problema tão relevante assim. Eu, na verdade, eu consigo utilizar de boa o Wi-Fi, né? Isso vai depender, lógico, aí da sua casa, de como que tá o sinal onde você vai utilizar ela, né? Mas, em geral, se pega bem com o seu celular, vai pegar bem também com a sua TV Box, beleza? E outro ponto aí que eu vi muita gente comentando no último vídeo de unboxing, é a respeito do armazenamento interno que acaba vindo nela, de somente 8 GB e, na prática, só é 4 GB, 3 GB e meio, mais ou menos. É um ponto negativo, pessoal, realmente. Porém, como eu disse, vocês conseguem contornar esse problema colocando, basta colocar um pendrive aqui ou um cartão de memória. Você tem as duas opções aí, então, fiquem tranquilos, mas chega a ser, sim, um ponto negativo vindo somente 8 GB de memória interna. Mas e aí, o que você achou dessa TV Box? Ficou com alguma dúvida? Vai comprar ela? Gostou? Comenta aqui embaixo pra eu saber. E eu vou ficando por aqui. Valeu!